Música Você tem um tempinho para compartilhar conosco? Pode ser uma hora, uma manhã, uma tarde E estamos na caminhada solidária com muita coisa boa vivida para contar Você mede o tamanho da sua escolha, conforme o tempo que dispor Você pode doar o seu tempo para fazer brincadeiras, jogos, invenções, ensinamentos Artesanato, música, teatro, o que couber no seu entusiasmo Pode vir sozinho ou em grupo E se quiser, pode também se associar, participar de promoções, fazer doações Para a nossa ONG, a Consol, é a nossa manutenadora Quando a caminhada é longa, o compartilhamento é feito por fases, períodos ou mesmo por momentos Assim tem acontecido conosco, como se fosse uma corrida de passagem de bastão O voluntário caminha conosco até certo ponto Aí, passa o bastão para outro Talvez, este seja o momento em você pegar o bastão Mesmo que seja por amanhã ou por uma tarde Faça do tamanho do seu entusiasmo Do tamanho da sua gratidão Venha caminhar conosco Pois está sendo muito compensador Esta andança no caminho iluminado, Senhor Que nos leva, sem dúvida alguma Para o infinito provável da conjugação do ser com o Criador Venha, seja bem-vindo Amém 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 Amém